Nesse domingo, celebramos um marco importante na legislação brasileira. O Estatuto da Pessoa Idosa completa 20 anos. Para discutir os avanços e também os desafios enfrentados por essa lei, convidamos Cláudio Mota, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos dos Idosos da UAB de Minas Gerais. Dr. Cláudio, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, meu caro Jorge Evarosa. Muito obrigado à TV Pai Eterno, Jornal Brasil Hoje. É um prazer estar aqui para poder compartilhar com vocês algumas informações importantes e também atender o pedido de vocês, que é uma honra para nós. Prazer é nosso receber o senhor aqui. Doutor, eu queria saber o seguinte, nesses 20 anos, qual foi a importância desse Estatuto na defesa dos direitos da pessoa idosa? Jornal Evarosa, eu fico, às vezes, muito incomodado com esses 20 anos de Estatuto e os poucos avanços que nós tivemos em relação à proteção dos direitos do idoso. Entretanto, acho que sim, tivemos avanços de conscientização, tivemos avanços de acesso à saúde, tivemos avanços também da própria conscientização da sociedade, algumas políticas públicas que foram adotadas, alguns benefícios que foram criados para os idosos, mas eu acho que nós ainda estamos engatinhando bastante nessa área e precisamos repensar a forma como nós queremos fazer efetivamente essa sociedade mais igualitária, mais inclusiva, principalmente em relação aos idosos. O senhor falou, então, que precisa avançar mais. Onde nós precisamos avançar e de que forma? Olha, eu estive na Holanda verificando um projeto extraordinário em Amsterdã que a Prefeitura de Amsterdã convocou jovens que moravam na periferia para habitar casas de idosos muito grandes que estavam já com seus filhos afastados. Com isso, eles criaram uma sinergia e uma sintonia de atuação entre os jovens e os idosos, em que os jovens poderiam passar aos idosos as suas experiências, o seu conhecimento de informática, as suas inovações e os idosos poderiam dar aos jovens aquilo que muitas vezes lhes falta de serenidade, de equilíbrio, de aconselhamento. Então, eu acho que nós temos que colocar a sociedade para discutir a questão do idoso. O idoso, ele não precisa de pena, ele não precisa da nossa compaixão, não. Ele precisa do nosso apoio, da nossa integração, de inclusão em todas as nossas atividades e termos condições de trocar ideias efetivas que possam melhorar essas condições para os nossos idosos. O envelhecimento populacional é uma realidade no mundo inteiro. Eu também, que moro em Portugal há muitos anos e estou constantemente lá e aqui, eu vejo que a sociedade realmente está passando por um processo gravíssimo de envelhecimento. Portugal hoje representa um exemplo disso. Doutor Cláudio, e essa discussão para a gente chegar aonde realmente com todos esses avanços, para que o idoso realmente seja respeitado, seja inserido também na sociedade, deve partir de onde? Da sociedade, do poder público? Como é que é isso? Eu acredito que a sociedade precisa se mobilizar. Nós passamos o tempo de esperar o poder público tomar decisões. O poder público é importante, nós temos que tê-lo, né? Mas a sociedade é que precisa se mobilizar. Nós temos que partir da discussão da própria casa, da nossa rua, do nosso Estado, do nosso convívio individual para uma coisa maior. A sociedade precisa se engajar nesse processo, necessariamente. Está certo, e a gente vai estar com o espaço sempre aberto para ampliar essa discussão e abrir espaço também para essa conscientização. Muito obrigado pela participação do senhor, uma boa sexta-feira, um bom final de semana. O agradecimento é meu, Jorge Ordeval. Um parabéns pelo programa extraordinário, viu? Muito obrigado. 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 Obrigado.